O McDonald's faz parte de nossas vidas. Serviço rápido, hambúrgueres, batatas fritas, sorvetes, milkshakes, entre outras delícias. A rede, que se tornou referência em fast food em todo o mundo, tem uma história repleta de polêmicas e já ganhou até um filme sobre sua criação, Fome de Poder de 2017. Porém, nesse vídeo, vamos contar como as informações do filme não necessariamente refletem as verdades sobre a história da rede. E ao final, você terá elementos para responder. Ray Kroc é um herói, um vilão ou nenhum dos dois? Os irmãos McDonald's foram realmente injustiçados? Ressaltando, antes de começar esse vídeo, que temos como fonte uma série de artigos, programas e livros como Grind It Out, de Ray Kroc, traduzido para o português como Fome de Poder em alusão ao filme, McDonald's, behind the arches, do autor John F. Love, e Ray N. Johan, the man who made the McDonald's fortune, and the woman who gave it all away, de Liza Napoli. E além disso, esse vídeo conterá spoilers do filme. Portanto, cuidado! Fazemos um adendo também, no sentido de que o filme Fome de Poder foi apenas baseado na história da empresa. E não necessariamente retrata com fidelidade todos os fatos da história. Primeiro, pois se trata de um drama e não de um documentário. Segundo, como se trata de uma obra de ficção, há uma série de liberdades e artifícios narrativos que servem também para deixar a história mais atrativa ou fluida. Além disso, o consultor do filme foi o sobrinho dos irmãos McDonald's, curiosamente também chamado Ronald McDonald. Por fim, o roteirista do filme Robert Segel já revelou em entrevistas que não tinha muito apreço por Ray Kroc, pois o considerava um trapaceiro. Soma-se ao fato de que a escolha pelo nome Fome de Poder é na verdade uma escolha da versão brasileira, pois o título original é The Founder, ou O Fundador. Então, vamos à análise do filme. O Restaurante No filme, vemos a história de como foi criado o restaurante McDonald's pelos irmãos Richard e Maurice McDonald, também conhecidos como Dick e Mac. Os dois irmãos abriram o restaurante após perceberem uma série de necessidades do mercado local. Antes da empreitada, eles se aventuraram em diversas fontes dentro do mercado de alimentação, desde um carrinho de lanches até uma espécie de churrascaria, um quiosque, que precisou ser transportado por conta de uma obra e um cinema que fracassou em meio à crise de 1929. Após sucessos e fracassos, eles consolidaram um restaurante no estilo drive-in, em que as pessoas iam de carro até o local e eram servidas por garçonetes que tiravam e entregavam os pedidos no próprio veículo. Porém, alguns problemas fizeram com que o negócio fosse repensado. Primeiro, as garçonetes perdiam muito tempo paquerando os motoristas, o que significava menos tempo de atendimento a outros clientes e menos venda. E outro problema é que o cardápio tinha muitos itens, mas apenas poucos itens que eram responsáveis pelo grosso do faturamento. Por conta disso, os irmãos decidiram reduzir o menu para apenas hambúrgueres e batatas fritas, buscando minimizar os custos com matéria-prima e aumentar as margens de lucro. Essa especificidade do cardápio dos irmãos é um exemplo do que hoje conhecemos como Lei de Pareto, em que 20% dos esforços são responsáveis por 80% do faturamento. Aplicada à história, os irmãos perceberam que apenas parte do cardápio era responsável pelo grosso do faturamento do restaurante. Então, mantiveram aquilo que realmente importava. Essa lição valiosa pode ser aplicada a qualquer negócio e pode ser responsável por dar diagnósticos interessantes sobre as decisões que devem ser tomadas no dia a dia de uma operação. Ainda assim, a grande revolução não foi apenas pela escolha do produto a ser vendido no restaurante, mas a forma como ele era entregue, visando aumentar a velocidade da entrega dos sanduíches e ao mesmo tempo maximizar a produção, os irmãos elaboraram um sistema de produção de sanduíches que era capaz de produzir os lanches em alta velocidade, de modo que cada funcionário envolvido no preparo era responsável por apenas uma etapa da operação. Enquanto um era responsável por fritar as carnes, outro era responsável pela montagem do sanduíche, outro pela entrega e mais um pela venda do lanche. Essa operação orquestrada foi obtida após uma série de ensaios feitos na quadra de tênis localizada na casa de um dos irmãos McDonald. Assim como no filme, após inúmeras tentativas, os irmãos chegaram a um método que gerava o maior aproveitamento em um menor tempo possível. E assim, criaram um método único de produção de sanduíches, que eles batizaram de Speed System, que pode ser traduzido simplesmente como Sistema Rápido. Este sistema era, na prática, uma linha de produção, algo bastante utilizado na produção industrial com inspiração em pioneiros como Harry Ford e na produção de alimentos como Harry John Hines. O Sistema Rápido de Produção elevou o restaurante McDonald's em San Bernardino a outro nível e significou uma revolução dentro do mercado de restaurantes, criando a ideia de fast food. Graças a esse sucesso local, os irmãos puderam ter uma vida extremamente confortável, com o direito à compra de alguns Cadillacs, casas modernas, entre outros luxos. Segundo o jornal inglês Daily Mail, o negócio rendia cerca de 100 mil dólares de lucro por ano, algo que, atualizado, seria em torno de 1 milhão de dólares. Porém, a contramão do senso comum, os irmãos McDonald's não tinham interesse em crescer o negócio a ponto de terem várias unidades. Até houve uma tentativa frustrada de franquear o negócio, mas os irmãos quiseram manter o estilo de vida que tinham e, principalmente, manter o foco no produto que vendiam. Em resumo, os irmãos tinham um apreço ao produto, semelhante ao de um artista, e, por conta desse apreço, tinham um rigor extremo com relação ao controle de qualidade dos sanduíches. Todos deveriam ter o mesmo sabor, aspecto, e eles não toleravam erros na execução. Em razão deste esmero, a tentativa de franquear o negócio foi frustrada, já que os franqueados frequentemente faziam substituições no cardápio e não mantinham a qualidade do produto no padrão dos irmãos. Por conta disso, eles não tinham um grande apreço por manter os segredos do negócio. A prova desta afirmação foi dada pela série do History Channel Gigantes dos Alimentos. Nela, é mostrado que os irmãos McDonald's abriam regularmente a cozinha do restaurante para visitantes. E havia também um tour guiado em que eles ensinavam um speed system para os empresários que pagassem 950 dólares em valores da época. Nestes workshops, estiveram presentes diversos empresários, entre eles, Glenn Bell, fundador da rede de fast food de comida mexicana Taco Bell, e os fundadores do Instaburger, James McLemore e David Edgerton, empresa que mais tarde seria conhecida como Burger King. Ou seja, os irmãos McDonald's não tinham grande apreço pela ideia do sistema rápido de sanduíches, já que eles mesmos vendiam recorrentemente o know-how da empresa. Ray Kroc Tudo mudou quando o vendedor de máquinas de milkshake, Ray Kroc, chegou até San Bernardino, para conhecer os irmãos McDonald's, que eram seus clientes e responsáveis por pedidos grandes de máquinas, que eram geralmente vendidas em apenas poucas unidades. No filme, a visita de Ray Kroc teria culminado com a ideia repentina de negócio. Porém, na verdade, ele já estava buscando um negócio no ramo de alimentação. Anteriormente, ele tinha tentado se tornar franqueado de outras redes de restaurante, mas não teve sucesso. Assim como demonstrado, a história de Ray Kroc não havia sido de muito sucesso até aquele momento. Além de vendedor de máquinas de milkshake, ele também já tinha sido vendedor de outros produtos e já havia fracassado como empresário e representante de outros produtos como um negócio de vendas de copo de papel. Apesar de ter pouco ou quase nenhum sucesso, Ray Kroc sempre foi extremamente trabalhador. Em sua juventude, ao mesmo tempo em que trabalhava como vendedor em dois turnos, ele também trabalhava de noite e às vezes até de madrugada como pianista e quase teve uma carreira na música, segundo seus próprios relatos no livro Grind It Out. Esse detalhe é apenas mencionado em uma das cenas do filme, em que ele toca piano em um jantar com o Joe Smith. Após conhecer os irmãos McDonald e o sistema rápido, Kroc conseguiu convencer os irmãos a franquear o negócio, mas a operação das franquias seria totalmente tocada pelo próprio Ray. De modo que, para cada restaurante aberto, 1,9% dos lucros seria repassado para uma nova empresa que seria de propriedade de Ray Kroc. E do faturamento da franqueadora, 0,5% seria repassado aos irmãos McDonald. No acordo, os irmãos licenciariam o método rápido e o uso do nome do restaurante. Pelo acordo, todo o risco da operação da franqueadora seria única e exclusivamente de Ray Kroc. E independente da franqueadora ter ou não prejuízo, ela deveria repassar a porcentagem acordada aos irmãos. Porém, toda e qualquer mudança no cardápio das franquias deveria ser feita somente mediante autorização dos irmãos McDonald. Além dos itens do cardápio, eles tinham também poder de veto acerca de outras alterações na estrutura dos restaurantes franqueados. Harry Sonnebor Harry Sonnebor foi o responsável por abrir os olhos de Ray Kroc para o fato de que as franquias McDonald podiam ser muito mais do que simples lanchonetes. A ideia dele era que a franqueadora deveria comprar e construir os imóveis para as lanchonetes franqueadas e receber os aluguéis dos franqueados, tornando a McDonald's Corporation basicamente uma empresa imobiliária, mais até do que uma rede de franquias de lanchonetes. No filme, o encontro de Sonnebor e Kroc se deu por acaso em um banco. Na verdade, os dois já se conheciam. Harry foi diretor de uma empresa de sorvetes por vários anos e conheceu Kroc quando ele trabalhava para a empresa de máquinas de milkshake. Sonnebor foi CEO da corporação e também foi sócio da operação de Ray Kroc. Segundo Ray Kroc, em seu livro, Harry recebeu 20% das ações da corporação, enquanto a secretária June Martino recebeu 10% das ações. Controvérsias Há relato de que as divergências entre os irmãos e Kroc começaram rapidamente e evoluíram à medida que os negócios cresciam. Além de limitarem os itens do cardápio, os irmãos se mostravam contrários a praticamente toda a forma extra de geração de renda para as franquias e, consequentemente, para a franqueadora. Um exemplo foi a celebração de um acordo entre a franqueadora e a Coca-Cola. Além de fornecer as bebidas da rede, a empresa concordou em pagar uma quantia anual para colocar publicidade de sua marca no cardápio de itens do McDonald's. O acordo seria uma fonte de renda adicional para a empresa. Porém, os irmãos negaram e o acordo foi desfeito. Até mesmo a forma como os sacos de batatas eram armazenados nas franquias era motivo de desaprovação por parte dos irmãos. Segundo o autor John F. Love, o pagamento dos royalties aos irmãos sempre foi um motivo de conflito entre eles e Ray Kroc, principalmente pois os irmãos tinham recorrentes dificuldades com o físico americano. Por conta dessas dificuldades, o autor relata que muitos dos pagamentos eram feitos em dinheiro vivo, com o intuito de não aparecerem na contabilidade dos irmãos. E esses rombos no caixa da franqueadora também causavam confusão para Ray Kroc. Em seu livro McDonald's Atrás dos Arcos, o autor afirma que Richard e Maurice estavam paranoicos sobre o pagamento de impostos e por isso venderam a rede anos depois. Ele diz que eles escolheram fazer um acordo posteriormente com Kroc porque estavam cansados de pagar uma taxa de 50% de imposto de renda sobre seus ganhos. Os irmãos também temiam que, se morressem, deixariam suas famílias com uma conta enorme de impostos. Então, decidiram aceitar o acordo e viveram uma vida confortável, mesmo que isso significasse renunciar a grandes possíveis riquezas. Vale lembrar que Mac McDonald's também tinha sérios problemas de saúde desde o começo da parceria entre eles. E, portanto, a aposentadoria sempre foi cogitada. John Kroc No filme, Ray Kroc, então casado com Ethel Kroc, se apaixona por Joan Smith, também casada. Joan era casada com Raleigh Smith, um franqueado McDonald's. Na história, Kroc deixa sua esposa para ficar com a amada e os dois se casam anos depois. Na verdade, a história foi um pouco diferente. Antes de se unir com Joan, Ray Kroc se separou e teve outro casamento com Jane Dobbins. Porém, o relacionamento acabou em 1968 e ele só veio a se casar com Joan Smith em 1969. Com ela, ele viveu até o fim de sua vida. Segundo Liza Napoli, Joan Kroc doou todos os 3 bilhões de dólares que recebeu de herança do marido até o fim de sua vida. Ao contrário da maioria dos bilionários, ela não doou para uma fundação em seu nome. Todo o dinheiro foi diretamente para obras de caridade e instituições como o Exército da Salvação. O Acordo O ápice do filme ocorre quando Ray Kroc e os irmãos McDonald's decidem por um fim à sociedade firmada entre eles. Quando perguntados sobre o quanto queriam para deixar a sociedade, os irmãos disseram que gostariam de 2,7 milhões de dólares, sendo precisamente um milhão para cada irmão e o restante para o pagamento de impostos. Porém, no filme, os irmãos também exigiram manter o restaurante original para que ele fosse dado aos funcionários e, além disso, uma comissão de 1% sobre os lucros da McDonald's Corporation pelos próximos anos. O acordo evoluiu, mas no final, Ray Kroc disse que pagaria a comissão, mas que o acordo não seria registrado e feito apenas na base da confiança, celebrado com um aperto de mãos. Porém, a informação foi adicionada no filme com base no depoimento de Ronald McDonald, sobrinho dos fundadores originais. De fato, não há prova da existência deste acordo. Porém, apesar da situação ser de comprovação quase impossível, é importante atentar alguns pontos. Primeiro, o acordo original entre os irmãos McDonald's e Ray Kroc era o pagamento de 0,5% do faturamento da franqueadora para os fundadores. Posteriormente, o acordo foi para que fosse realizado o pagamento de 2,7 milhões de dólares aos irmãos para que a sociedade fosse encerrada. Ao encerrar a sociedade, o nome McDonald's seria de propriedade da McDonald's Corporation, empresa de Ray Kroc. Segundo Ray Kroc, de fato, houve o pedido dos irmãos para manter o restaurante original. Entretanto, o pedido foi feito depois que o dinheiro da transação já havia sido levantado pelo empresário para pagar os fundadores, descumprindo o acordo original. Para se ter ideia da complexidade da negociação, a McDonald's Corporation não tinha os valores necessários para pagar a transação, que em números atualizados seria de oito vezes o valor pago. Por conta disso, foi necessário criar um grupo de investidores que emprestaram a quantia necessária para a operação. No total, foram reunidos 12 investidores, conhecidos na empresa como os 12 apóstolos. Os investidores foram captados por Harrison. Porém, após toda a operação de crédito, os irmãos decidiram alterar o acordo e incluir o restaurante de San Bernardino na proposta. O restaurante era uma operação extremamente lucrativa e fazia mais de 100 mil dólares de lucro em valores da época. Por conta deste destrato, Ray Kroc de fato obrigou os irmãos a usar o nome The Big M no lugar do nome original e construiu o McDonald's alguns quarteirões à frente do restaurante original. O restaurante foi dado de presente para os funcionários e quebrou seis anos depois. Em seu livro, Ray Kroc diz que trabalhou muito para que o novo restaurante em San Bernardino fosse capaz de tirar o restaurante original do caminho, até para evitar um crescimento da rede na região da Califórnia. Porém, segundo a autora Liza Napoli, o restaurante deixou de existir, mais por incapacidade dos novos proprietários do que pelo ímpeto de Kroc. Além disso, segundo ela, o acordo entre Ray Kroc e os irmãos para o pagamento de royalties de 1% dos lucros é uma informação falsa. O autor John F. Love também corrobora com a afirmação da autora. Na mesma linha, o History Channel apresenta em seu programa Gigantes dos Alimentos que a operação foi de 2,7 milhões de dólares nos mesmos moldes do que foi oficialmente registrado. No filme, o acordo entre os irmãos e Kroc acerca dos royalties foi celebrado por meio de um aperto de mãos. Vale lembrar que em números atuais, a negociação seria mais de 8 vezes maior do que o valor nominal do acordo. E como a McDonald's tinha um grupo de investidores estruturado e o negócio foi bastante considerável, o contrato foi assinado na presença de advogados que davam fé pública para o acordo. Ademais, na legislação americana, contratos feitos de forma oral ou via aperto de mãos, conhecidos como Handshake Contract, são válidos judicialmente em vários estados da federação, como na Flórida e na Califórnia, estado de residência dos irmãos. Dessa forma, o acordo não cumprido poderia ser executado judicialmente, considerando a presença dos advogados, ainda que seja um contrato difícil de ser comprovado. Outro fato controverso é que se Ray Kroc queria se desvincular de um contrato que previa regras e o pagamento de 0,5% de royalties aos irmãos, por que ele pagaria 1% dos lucros para os irmãos além dos 2,7 milhões acordados anteriormente? Desse modo, não se pode afirmar que a conversa aconteceu nos moldes relatados pelo filme. O fundador Ao final, o ponto que é considerado a grande desavença entre os irmãos McDonald e Ray Kroc foi o fato de o magnata ter criado uma campanha de marketing afirmando que o primeiro McDonald's foi o da unidade de Dusk Plains e não o de San Bernardino dos irmãos McDonald's. Outro fato que irritou Dick McDonald e seus familiares foi o fato de os irmãos não serem considerados pela rede como fundadores do restaurante. A empresa afirma que Ray Kroc é o fundador da McDonald's Corporation e por conta disso ele é o único fundador da rede de fast food que permanece até hoje. Porém, a afirmação sempre causou tristeza na família do restaurante original. Vale lembrar que Mac McDonald faleceu em 1971 e a campanha de fundador foi feita anos depois de sua morte. Richard McDonald viveu até 1998 quando faleceu aos 98 anos e ele afirmou que o fato de ter sido ocultado como um dos fundadores do restaurante McDonald's original foi um fato que o irritava profundamente. Sobre a polêmica negociação ele disse em uma entrevista ao Wall Street Journal em 1991 que vendeu o restaurante porque os impostos estavam o matando nós não éramos mais crianças tínhamos três casas e uma garagem cheia de cadillacs e não devemos um centavo a ninguém eu não estou arrependido e artes na Riviera não eram o meu estilo segundo o Daily Mail no momento do falecimento de Richard ele contava com cerca de 1.8 milhões de dólares alguns imóveis uma coleção de moedas raras e 20 mil dólares em ações da McDonald's Corporation Ao final do estudo resta a dúvida se os irmãos McDonald's vendiam e ensinavam o método rápido de produção de sanduíches não ligavam para o fato de serem copiados como foram por Taco Bell e Burger King porque Ray Kroc insistiu em criar a franquia dos restaurantes quando poderia ter feito o seu próprio segundo ele pelo simples fato de ter se apaixonado pelo nome McDonald's segundo ele o nome era inesquecível e muito melhor do que Kroc Burger Burger isso ou aquilo por conta de todos esses elementos e todas essas controvérsias ainda paira a dúvida sobre as atitudes do magnata e também sobre a postura dos irmãos McDonald's e seus herdeiros ao final os irmãos se tornaram milionários depois de licenciarem o seu método para Ray Kroc anos depois Kroc se tornou bilionário depois de quase falir e contar com a ajuda de vários investidores para comprar o restaurante dos irmãos portanto fica o questionamento seria Ray Kroc um grande vilão ou um herói ou nenhum dos dois e os irmãos McDonald's afinal de contas quem foram eles compartilhe conosco a sua opinião nos comentários lembrando que este é mais um conteúdo gratuito que você encontra em nosso canal para continuar recebendo nosso conteúdo gratuito se inscreva em nosso canal e acione o sininho das notificações para receber as nossas atualizações esperamos que você tenha gostado um grande abraço e até a próxima